Não houve aqui nenhuma contestação quanto à justiça da vossa vitória. Hoje estamos a polícia do jogo. Os meios entenderam aquilo que era preciso para conseguirmos levar o vencido ao encontro. Se bem que nestas idades o principal objetivo nunca é a vitória, mas é sempre melhor formar a ganhar do que formar com resultados menos positivos. Para o que falta agora da época, qual é que são os vossos objetivos? O nosso objetivo é sempre melhorar os momentos a todos os momentos. É que eles amanhã sejam melhores jogadores e melhores seres humanos. E é sempre o nosso objetivo. Se pudermos vencer, tanto melhor. Se não, o nosso é para trabalhar, pode ser a cada vez mais.